E aí rapaziada beleza meu nome é pedroso aqui é mais um vídeo no meu canal e se liga negada rapaziada a gangue que veio gravar aqui hoje já tem um braço ali que já já se mostrou aqui ó ó tirando a bike do meio do mato lá vizinho tocando você é louco rapaziada esse não sei se é louco sem noção ele veio voando lá de cima e se embocou no meio do mato lá então deu um bobe aqui na raiz rapaziada como vocês podem ouvir o barulhinho que tá já tá chovendo cara mano mas trilha e chuva combina perfeita vida né meu até já veio se liga o bichão aqui tá parado você é louco não precisa nem de bike para descer só jogar de peito aqui o rapaziada vai te dar um like a partir dos amigos aí tá ligado ó nossa agora piora hein 12 11 11 você é louco rapaziada já deixa o like compartilha com os amigos aí pega o vídeo não tem nada de competição é só zoeira hoje rapaziada trilha olha só rapaziada bora entrega qualquer coisa tem que ter que ver aqui ó ó o certo mesmo é tirar essas bike daí velho dá uma bocada do meio do mato joga a mim essa bosta ai miguel eita porra caiu aí sim não 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 filme nadou nadou para morrer na beira da praia outro sabe por aqui vai ser um vídeo cacetada mas fala isso é louco rapaziada bora já entregas qualquer coisa entre em contato na descrição arrasta pra cima que não está entregando tudo aí com pizza é 25 reais entrega de ouro vai mateus quem tiver o tomo mais bonito ganha 10 reais quem desce no grau vai ficar uma semana com 160 o outro brilhou amada no grau vai cair vai cair aí lá de cima a água no grau vai cair se os pneus corregar vai cair Cancela o que eu falei, cancela o que eu falei, cancela o que eu falei, cancela o que eu falei Vai lá, abraço Caique, vai Caique, não desenrola, não desenrola Vai, até não vai ser você caindo, cara, vai, abrixa Com a perninha aberta, uuuuh Lembra da vez que eu vim descer, que ela era um vinte sem freio, fui parar lá dentro do mato Meio, a BMXzinha prata, né Vem, tá vindo, ui, quase que eu caí Caralho Mais ou menos, vai, mais ou menos Caralho 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 Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia Escorregou na minha frente, velho Meu pai, eu não Vai de barriga Vamo lá, tio 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 Vamo lá Tem uma fita Não tem mais fita. Vamo, tá vindo O que vai aumentar Vamo lá Vamo lá Segura, segura Ah, mas os cara vai ta escondido, né Segura em baixo Meu Deus do céu, cara Primeiro 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 Não Acharam Rikeram Vem, vai moendo, vem moendo! Sai, Dengue! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai, sai, 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 sai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Viapo do quebrão! Ele veio de lá, de lá! Morreu, velho! Chama no grau! Meu Deus, cara! Chama, chama! Chama no grau, chama no grau! O que é isso? Então, brava! Meu Deus! Mata! Os caras se animou! Só cinco ia descer! Tá todo mundo querendo descer agora! Ah tá, não tá amarrado! Lalalalalala! Tá descendo, tá descendo, tá descendo! Vai, 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 vai! Elevata, elevata, elevata! Ah! Vai, vai, vai! Caralho! Caralho! O Guittão tem moscada e não muda esse cara! Esse cara puxando a bike e onde se chora, olha aqui! Vai, 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 vai! Não vai ter melântia! O outro, sai, sai, sai! O outro chorando, o cara puxando a bike! Vai, vai, vai! Vai, vai! O outro é muito bom! Nossa, tá sangrando pra caramba, velho! Vai, vai, vai! Sai, sai, sai! O que é que é essa de frente? O irmão de Matheus vem aqui segurar pra mim então! Ieeee! O guarda chuva, o guarda chuva! Ele é o garoto, você é de ouro mesmo, hein! Caralho! Nossa! Ô, mas ele invocou um downhill ali sinistro, hein! Ah! Ixi! Ixi! O Guittão ia bater por baixo! Olha os caras, olha os caras! Olha os caras, olha os caras! Olha! Quer que os caras rampa? Olha, olha os caras, olha! Cipou, cipou! Vai! Iiiii! 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 Ô, viado, a bike é de lá! Vai cantar, velho! Ah, eu vou indo e nem a cantão! Ô, pressa do vinte aí! Já era só a bike, já! Já era só a bike, já! Vindo, viado! A bike tá empilhando comigo, velho! Vindo, vindo! Vindo, vindo! Vindo, vindo! Vindo, vindo! Ô, nega! Ô, nega! Vou na bike pequena, velho! Vindo, sabe! Vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo! Vai entregar tinta, Jean! Ô, isso aí vai ter... Meu Deus, cara! Virou desafio aqui agora! Os caras querem logo colocar uma lata de tinta só tétano na cabeça dos moleques! Ô, já vai preparar a moto lá, já que vai levar uma morrida! Vai! Vindo, vindo! Vai! 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 Embarra mal, segura-se nesse leque! Trolei! Editor, depois joga o zóio dele aí, se abrindo. Perdão! Onde que abriu você? Cara, tu viu o vulto de John Paul, é? Deixa ele sair ouvindo aí! Vamos ver, você? Vamos! Ele é louco! Não, Miguel é louco! Meu Deus, mas ele se joga nas coisas! Acelera, acelera! Vai, vai, vai! Morreu! Nossa! 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 Caramba! Você está fumaceando lá? Quem? Começa! Está fumaceando! Ele está bravo! Está saindo fumaça dele, mano! Está saindo fumaça, é verdade, sério! Está mesmo, velho! Está fumaça dele! É que está mesmo, cara! Ah, só alguma coisa aí! Olha, os caras estão vindo! Cê seja! Olha! Olha aqui! Não tem nada! Ah! Ui! Ah! 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 Ah, caralho! Ah! Nossa, pai! Ah! Pior, né, velho? Você não viu, velho? Pegou nesse caso um chão só! O meu foi para uma prata aí! Ainda fica! Ele jogou o ruco! Ah! Ah! Ele é burra! Ai, cara! Ai, cara! Oh! Caralho! Mas os caras não podem treinar! Segurei um pouquinho! Um pouquinho! O que é a minha nem comida? Mas as pessoas não saiam! Hum! shocked! Tá sabendo na cidade! Pera aqui, tio, ó. Eu vou morrer. Ô, cara, ô, cara. Acabar com esse cara empino, velho. Cuidado desde aqui, ó. Os caras vão devassar a perna junto. Vai, mas salta pra ele. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Pega os caras perto, velho. Caralho. Perdeu. Pega os caras. Olha como é que ele fez. Oh, quase ele fez. Esse é louco, hein? Oi, Miguel. Olha a frente. Ei, cara. Mulher. Mulher. Ô, nossa caminhada. Taposa, vai que tá com... Mostra aí na frente aqui. Caracara. Ele precisa de vassoura, rapaz. Só os caras ter derrapado lá de cima aqui. Ô, tá bom. Acabar de parar, vai. Pode, velho. Fechei, fechei. Mané, agora quero ver que ele fez um gado assim, ó. Grava gostoso. Não faz na minha. Nossa, sai pela... Vai, pô, vai, pô. Ele não é pra ele cair, não. Vai, pô, vai, pô. Fica, vai chegar baixo mesmo. Vai, pô. Vai, pô. Ele vai jogar pra lá, ô. Ó, pô, pulado aqui, cara. Vai ficar baixo, vai ficar abarrando. Nada. Acelera, hein, ó. Uaaa! Uaaa! É mal ruim, faz, tem mal um susto agora. Rasul que deu uma porradinha. VEI! Tá f***. Será que ele vai... tocando boi, cara? Iô, quase caiu. Vai, cara! Vai, 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 vai Boa Boa Vai pra colocar no guidão No Aí dominou, hein Aí dominou, hein Vai com o motoboy ali agora Olha a entrega Não deixa a pizza tombar Fazendo a entrega no mar Na casa do seu João Na casa do seu João Rapaziada é isso aí Rendeu, né? Situação do moleque Deixa o like, compartilha com os amigos aí Tamo junto Música 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 Música